Música Guerra da Grécia Antiga No mundo grego antigo, a guerra era vista como um mal necessário da condição humana. Quer se trate de pequenas escaramuças de fronteira entre cidades e estados vizinhas, longos cercos de cidades, guerras civis ou batalhas em larga escala entre blocos de várias alianças em terra e mar, as vastas recompensas da guerra podem superar os custos em material e vidas. Embora tenha havido longos períodos de paz e muitos exemplos de alianças amigáveis, os poderosos motivos de expansão territorial, saque de guerra, vingança, honra e defesa da liberdade garantiram que, ao longo dos períodos arcaico e clássico, os gregos estivessem regularmente engajados na guerra. Casa e no exterior Rivalidade Cidade-Estado Evoluindo de bandos armados liderados por um líder guerreiro, a milícia da cidade de soldados em tempo parcial, fornecendo seu próprio equipamento e talvez incluindo todos os cidadãos da cidade-estado ou polis, começou a mover a guerra do controle de indivíduos, domínio do estado. Assembleias ou grupos de cidadãos de elite sancionavam a guerra, e os generais, estrategoi, passaram a ser responsáveis por suas ações e muitas vezes eram eleitos por mandatos fixos ou operações militares específicas. Nos estágios iniciais da guerra grega no período arcaico, o treinamento era aleatório e até as armas podiam ser improvisadas, embora os soldados geralmente fossem pagos, mesmo que apenas para atender às suas necessidades diárias. Não havia uniformes ou insígnias e assim que o conflito terminasse os soldados retornariam às suas fazendas. Por volta do século V a.C., a proeza militar de Esparta forneceu um modelo para todos os outros estados seguirem. Com seu exército profissional e bem treinado em tempo integral, vestido com capas vermelhas e carregando escudos estampados com a letra lambda, para os lacedemonios, os espartanos mostraram o que o profissionalismo na guerra poderia alcançar. Muitos estados como Atenas, Argos, Tebas e Siracusa começaram a manter uma pequena força profissional, logades ou epilectoi, que poderia ser aumentada pelo corpo cidadão principal, se necessário. Os exércitos tornaram-se mais cosmopolitas com a inclusão de estrangeiros residentes, escravos, mercenários e aliados vizinhos, voluntários ou por compulsão no caso dos perioico e de Esparta. A guerra afastou-se de batalhas pontuais travadas em poucas horas para conflitos prolongados que poderiam durar anos, sendo o mais importante as guerras persas, primeira metade do século V a.C., As guerras do Peloponeso, 459 a 446 e quadrigentésima trigésima primeira a 404 a.C., e as guerras coríntias, 394 a 386 a.C. A falange oplita. O pilar de qualquer exército grego era o oplita. Sua panóplia completa era uma longa lança, uma espada curta e um escudo circular de bronze e ele estava ainda mais protegido, se pudesse, por um capacete de bronze, com estofamento interno para maior conforto, peitoral de bronze, grevas para as pernas, finalmente, tornozelo, guardas. A luta foi a curta distância, sangrenta e letal. Este tipo de guerra era a oportunidade perfeita para o guerreiro grego mostrar sua virilidade, andréia, e excelência, aré, e generais liderados de frente e pelo exemplo. Para proporcionar maior mobilidade na batalha, o oplita passou a usar armaduras mais leves, como um corcelete de couro ou linho laminado, solades, e capacete aberto, pilos. Com armadura mais leve que o oplita, tornou-se uma ameaça móvel e perigosa para os oplitas que se moviam mais lentamente. Outras tropas com armas mais leves, Siloi, também vieram para desafiar o domínio oplita do campo de batalha. Lançadores de dardo, aconistai, arqueiros, toxotoi, e fundibularios, sendondontai, usando pedras e balas de chumbo podiam atormentar o inimigo com ataques e recuos. Cavalaria, Ipês, também foi implantado, mas devido aos altos custos e terreno difícil da Grécia, apenas em números limitados, por exemplo, Atenas, possuindo a maior força de cavalaria durante as guerras do Peloponeso, tinha apenas mil tropas montadas. Ofensivas de cavalaria decisivas e devastadoras teriam que esperar até os macedonios liderados por Felipe e Alexandre em meados do século IV a.C., os exércitos também se tornaram mais estruturados, divididos em unidades separadas com hierarquias de comando. O lochoi era a unidade básica da falange, uma linha de soldados oplitas bem armados e bem blindados, geralmente de oito a doze homens de profundidade que atacavam como um grupo apertado. Em Atenas, os lochos eram liderados por um capitão, lochagos, e estes se combinavam para formar um dos dez regimentos, taxês, cada um liderado por um taxiachos. Uma organização semelhante se aplicava aos exércitos de Corinto, Argos e Mégara. Na Esparta do século V a.C., o elemento básico era o enomotiai, pelotão, de trinta e dois homens. Quatro destes formaram um pentecostes, empresa, de cento e vinte e oito homens. Quatro deles formavam um lochos, regimento, de quinhentos e doze homens. Um exército espartano geralmente consistia em cinco lochoi com unidades separadas de milícia não cidadã, perioicoi. As unidades também podem ser divididas por idade ou especialidade em armamento e, à medida que a guerra se torna mais estratégica, essas unidades operam de forma mais independente, respondendo a toques de trombeta ou outros sinais semelhantes no meio da batalha. Guerra no mar, Atrilheme. Alguns estados como Atenas, Egina, Corinto e Rhodes acumularam frotas de navios de guerra, mais comumente o trireme, o que poderia permitir a esses estados forjar parcerias comerciais lucrativas e depositar tropas em território estrangeiro e assim estabelecer e proteger colônias. Eles poderiam até bloquear portos inimigos e lançar desembarques anfíbios. A maior frota estava em Atenas, que podia acumular até 200 triremes em seu pico e que permitiu à cidade construir e manter um império mediterrâneo. O trireme era um navio de madeira leve, altamente manobrável e equipado com um ariete de bronze na proa que poderia desativar os navios inimigos. Com 35 metros de comprimento e 5 metros de boca, cerca de 170 remadores, tetes, oriundos das classes mais pobres, sentados em três níveis podiam impulsionar o navio a uma velocidade de nove nós. Também a bordo estavam pequenos contingentes de oblitas e arqueiros, mas a principal tática na guerra naval era bauroar e não embarcar. Comandantes hábeis organizaram suas frotas em uma longa frente para que fosse difícil para o inimigo passar por trás, periplos, e garantir que seus navios estivessem suficientemente próximos para evitar que o inimigo passasse por uma brecha, de eplos. Talvez a batalha naval mais famosa tenha sido Salaminae, 480 a.C., quando os atenienses foram vitoriosos contra a frota invasora de Xerxes. No entanto, a trireme tinha desvantagens, pois não havia espaço para dormitórios, portanto, os navios tinham que ser ancorados em doca seca todas as noites, o que também impedia que a madeira ficasse encharcada. Eles também eram fantasticamente caros para produzir e manter. Na verdade, a trireme era um indicativo de que agora a guerra se tornará uma preocupação cara do Estado, mesmo que cidadãos ricos fossem obrigados a financiar a maior parte das despesas. Estratégias de batalha A primeira estratégia foi realmente empregada antes que qualquer luta acontecesse. Religião e ritual eram características importantes da vida grega, e antes de embarcar em uma campanha, a vontade dos deuses tinha que ser determinada. Isso foi feito através da consulta de oráculos como o de Apolo em Delfos e através de sacrifícios de animais, espagia, onde um adivinho profissional, mantês, lia presságios, taiera, especialmente do fígado da vítima e quaisquer sinais desfavoráveis certamente poderiam atrasar a batalha. Além disso, pelo menos para alguns estados como Esparta, a luta poderia ser proibida em certas ocasiões, como festivais religiosos e para todos os estados durante os grandes jogos pan-helênicos, especialmente os de Olímpia. Quando todos esses rituais estavam fora do caminho, a luta podia começar, mas mesmo assim era rotina esperar pacientemente que o inimigo se reunisse em uma planície adequada nas proximidades. Canções eram cantadas, o pai é um hino a Apolo, e ambos os lados avançavam para se encontrar. No entanto, essa abordagem cavaleiresca no tempo deu lugar a arranjos de batalha mais sutis, onde a surpresa e a estratégia vieram à tona. Além disso, os conflitos também se tornaram mais diversos no período clássico, com cercos e emboscadas, e as lutas urbanas se tornando mais comuns, por exemplo, em Soligeia em 425 a.C., quando os oclitas atenienses e coríntios lutaram de casa em casa. Estratégias e enganos, os ladrões de guerra, quem mata, como os gregos o chamavam, eram empregados pelos comandantes mais capazes e ousados. A estratégia de maior sucesso no antigo campo de batalha foi usar oclitas em uma formação apertada chamada Falange. Cada homem protegia a si mesmo e parcialmente a seu vizinho com seu grande escudo circular, carregado no braço esquerdo. Movendo-se em uníssono, a Falange poderia empurrar e atacar o inimigo, minimizando a exposição de cada homem. Geralmente de 8 a 12 homens de profundidade e fornecendo o máximo de frente possível para minimizar o risco de ser flanqueado, a Falange tornou-se uma característica regular dos exércitos mais bem treinados, particularmente os espartanos. Termópilas em 480 a.C. e Platéia em 479 a.C. Foram batalhas onde a Falange Oclita provou ser devastadoramente eficaz. Na Batalha de Leuctra em 371 a.C., o general tebano Epaminondas fortaleceu grandemente o flanco esquerdo de sua falange para cerca de 50 homens de profundidade, o que significava que ele poderia esmagar o flanco direito da falange espartana oposta, uma tática que ele usou novamente com grande sucesso em Mantineia em 362 a.C. Epaminondas também misturou tropas armadas leves e cavalaria para trabalhar nos flancos de sua falange e atormentar o inimigo. Os opritas responderam a esses desenvolvimentos nas táticas com novas formações, como o quadrado defensivo, Plaisium, usado com grande efeito, e não apenas na defesa, pelo general espartano Brasidas em 423 a.C., contra os lincecianos e novamente pelos atenienses na Sicília em 413 a.C., no entanto, a era dos opritas fortemente blindados organizados em dois arquivos e atacando uns aos outros em uma batalha fixa acabou. A guerra mais móvel e com várias armas agora se tornou a norma. Cavalaria e soldados que poderiam lançar mísseis podem não ganhar batalhas de imediato, mas podem afetar dramaticamente o resultado de uma batalha e sem eles os opritas podem ficar irremediavelmente expostos. Guerra de cerco. Desde o início, a maioria das cidades-estados gregas tinha uma acrópole fortificada, Esparta e Elis sendo exceções notáveis, para proteger os edifícios religiosos e cívicos mais importantes e fornecer refúgio contra ataques. No entanto, à medida que a guerra se tornou mais móvel e se afastou da tradicional batalha oblita, as cidades procuraram proteger seus subúrbios com muros de fortificação. Tores de vigia independentes na paisagem circundante e até fortes e muralhas de fronteira surgiram em resposta ao aumento do risco de ataques. Muitas poleis também construíram fortificações para criar um corredor de proteção entre a cidade e seu porto, sendo a mais famosa as longas muralhas que se estendiam pelos 7 quilômetros entre Atenas e Pireu. Os cercos eram geralmente assuntos prolongados, com a principal estratégia sendo a de submeter o inimigo à fome. Estratégias ofensivas usando arietes e rampas se mostraram amplamente mal-sucedidas. No entanto, a partir do século IV a.C., as inovações técnicas deram aos atacantes mais vantagens. Torres de cerco com rodas, usadas pela primeira vez pelos cartagineses e copiadas por Dionísio e de Siracusa contra Mocha em 397 a.C., artilharia de arremesso de parafusos, gastrafetes, aparelho de arremesso de pedra, litoboloi e até mesmo lança-chamas, em Delil em 424 a.C., iniciaram uma tendência para os comandantes serem mais agressivos na guerra de cerco. No entanto, foi apenas com a chegada da artilharia de torção de 340 a.C., que poderia impulsionar pedras de 15 kg por mais de 300 metros, que as muralhas da cidade agora poderiam ser derrubadas. Naturalmente, os defensores responderam a essas novas armas com paredes mais grossas e mais fortes com superfícies convexas para desviar melhor os mísseis. Logística, bagagem e suprimentos A curta duração dos conflitos no mundo grego foi muitas vezes devido a uma logística de abastecimento e manutenção do exército no campo. Os soldados geralmente deveriam fornecer suas próprias rações, peixe seco e mingau de cevada sendo mais comuns, e o padrão para Atenas era de três dias. A maioria dos oplitas teria sido acompanhada por um escravo atuando como carregador de bagagem, seu oforoi, carregando as rações em uma cesta, gírio, junto com roupas de cama e uma panela. Os escravos também atuavam como atendentes dos feridos, pois apenas o exército espartano tinha um oficial médico dedicado, e a troi. A luta era geralmente no verão, então as barracas raramente eram necessárias e até a comida podia ser pilhada se a luta estivesse em território inimigo. No final do período clássico, os exércitos podiam ser reabastecidos por navios e equipamentos maiores podiam ser transportados em carroças e mulas que ficavam sob a responsabilidade de homens velhos demais para lutar. Espolhos da vitória O espole de guerra, embora nem sempre o motivo principal do conflito, era certamente um benefício muito necessário para o vencedor, que lhe permitia pagar suas tropas e justificar as despesas da campanha militar. O saque pode vir na forma de território, dinheiro, materiais preciosos, armas e armaduras. Os perdedores, se não executados, poderiam esperar ser vendidos como escravos, o destino normal para as mulheres e crianças do lado perdedor. Era típico para 10% do espólio, um decapem, para ser dedicado em agradecimento aos deuses em um dos grandes santuários religiosos como Delfos ou Olimpia. Esses sítios tornaram-se verdadeiros tesouros, efetivamente, museus de armas e armaduras. Eles também se tornaram um alvo muito tentador para líderes mais inescrupulosos em tempos posteriores, mas ainda assim a maioria do material militar sobrevivente vem de escavações arqueológicas nesses locais. Rituais importantes tinham que ser realizados após a vitória, que incluíam a recuperação dos mortos e a colocação de um troféu de vitória, de tropaion, significando o ponto de virada no conflito, no local exato do campo de batalha onde a vitória era assegurada. O troféu poderia ser na forma de armas e armaduras capturadas ou uma imagem de Zeus, de vez em quando. Memoriais para os mortos também eram erguidos. Discursos, festivais, sacrifícios e até jogos também podiam ser realizados após uma vitória em campo. Conclusão. A guerra grega, então, evoluiu de pequenos bandos de comunidades locais lutando pelo território local para batalhas maciças entre contrapartes multi-aliadas. A guerra tornou-se mais profissional, mais inovadora e mais mortal, atingindo seu apogeu com os líderes macedonios Felipe II e Alexandre, o Grande. Aprendendo com as estratégias e inovações de armas gregas anteriores, eles empregaram melhores armas de mão, como a longa lança sariça, usaram melhor artilharia, organizaram com sucesso diversas unidades de tropas com armas diferentes, cavalaria totalmente explorada e apoiaram tudo isso com logística muito superior para dominar o campo de batalha não apenas na Grécia. Mas em vastas áreas da Ásia estabeleceu o padrão para a guerra através da helenística e na época romana. Legenda Adriana Zanotto